O Despertar da Cidade O Despertar da Cidade já encontra postos essas jovens bailainhas que no terraço suspenso de um arranha-céu fazem os últimos preparativos para os seus exercícios matinais. As jovens treinam os movimentos básicos do bailado clássico em busca de uma forma perfeita. Muitas alunas da escola de bailados recebem inspiração na carreira triunfal de Madeleine Rosé que vemos esse tomadadio com o Jukulindberg. Os exercícios de ponta são a pedra de toque das bailarinas clássicas. Deste modo, adquirem uma leveza quase incorpórea. Apreciemos agora os mesmos movimentos executados com perfeição por Madeleine Rosé. Passemos aos movimentos de braços estudados contra a luz. Partindo de um simples movimento realizado contra a luz outra bailarina famosa Lede Yuki rende ao menos criações de ar. Os navegantes eram desviados de suas rotas pelo canto das sereias. É a dança das sereias que nas praias cariocas tentam espanhar. Fazer piruetas e bem e rapidamente não é tão fácil como parece. Por isto essas jovens têm um treinamento exaustivo. E agora Juliana Yaraquieva primeira bailarina ópera cómica de bis faz especialmente para a marcha da vida uma exibição da famosa dança do pião. Só músculos maravilhosamente flexíveis e adestrados dão ao corpo esta extraordinária leveza. por intermédio de sua escola de bailados Eros Oluzia perpetua sua arte maravilhosa a grande bailarins e as relações acrobáticas. Enriquecendo a dança com ritmos novos e estranhos Eros também é bailarina clássica. Servem agora a criadora do lado batendo ritmos nossos bem salve. Geografia nacional. Para a execução do ritual bárbaro de um batuque o Monteiro e Dirce Garro escolhem este rochedo tão chitradição. Aí vemos estilizados os gestos praticados pelos homens primitivos. Os saltos espetaculares e as elevações acrobáticas exprimem reminiscências de uma existência selvagem em luta contra a natureza hostil. Só o ritmo distingue esses bailarinos e autênticos acrobatas. e as elevações acrobáticas Shiirim a gente doze dióxido. Industoles e arrow que vimos desfilar apontam o caminho a ser percorrido por essas jovens na carreira árdua e cheia de renúncias que escolheram. E como é refousante um banho de solo sobre a cidade radiosa.